Vamos lá, galera! Será que teremos de volta os novos jogadores pela Libertadores? Mano, Libertadores começa essa semana. Eu tenho muita esperança que a Konami dessa vez comece a usar melhor os jogadores da Libertadores, tá, mano? Por quê, mano? Porque, querendo ou não, é o nosso campeonato, é o que a gente curte, né? É a nossa Champions League, vamos assim dizer, e com certeza você quer ver o seu jogador do time do coração aí de volta na box da Libertadores. Isso mesmo, de volta, porque já teve, muitos aí estão por fora, vou mostrar pra vocês, e trazer alguns nomes que você pode esperar também estar chegando nessas novas box da Libertadores. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal e ativa o seu sino e comenta. Você gostaria de ver de novo a box da Libertadores, mano, no canal aí de volta? Com toda certeza, eu gostaria sim. Beleza, manos? Fixado aqui embaixo vai estar o nosso TikTok, passa lá pra dar aquela moral. Sem mais enrolação, simbora para o vídeo. Beleza, galera? Então, tamo de volta, beleza, manos? Hoje, sabadão aí, ó, dia, acho que é 31, né? Dia 30. Mais ou menos vai ter 31? Vai, não tô confundindo não, tá? É, nessa semana, né? Tô gravando aqui no sábado, nessa semana vai se iniciar a Libertadores, tá? Então, nas próximas atualizações aí de quinta-feira, pode pintar mais uma box da Libertadores no game, tá? A primeira que veio eu não girei nenhuma, porque não me interessou os jogadores que vieram, que eram jogadores que não eram do meu mengudo, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês aqui esses jogadores que vieram aqui agora, tá, mano? Então, aqui, mano, a primeira e única box da Libertadores que veio foi essa, South America Club, né? Obviamente que a Konami não pode usar o nome oficial, porque não tem direito de usar as imagens da Comebol aqui, Libertadores, tá? Então, temos ali, ó, Vinhero, praticamente, se não me engano, foi nas quartas de finais ali, tá? Que estava, que foi da data dia 23 de novembro de 2023. Final do ano agora, tá? Essa foi a única box que veio. Felipe Melo, beleza? Cavani, Arturo Vidal, na época do Atlético Paranaense, Romero, Valencia, Germancano, Piovi, acho que é Luchageres, Solari, River Plate, André, Fluminense, Fernandes, Boca Juniors, e o Nino, Fluminense. Então, foi mais ou menos a box com quatro jogadores do Fluminense aí, Fluminense que acabou no final se consagrando campeão da Libertadores da América, né, desse ano de 2023, tá, mano? E aqui vai alguns nomes pra vocês que podem pintar nessa nova box, tá? Comenta qual jogador que você gostaria de ver, e mais uma vez eu peço que vocês comentem se vocês gostariam de ver essa box mais uma vez, tá? Eu vou começar da zaga para o ataque, beleza? Então, aqui, ó, temos o Martins Silva, goleiro aí que muitos conhecem aqui no Brasil, né? O goleiro atuou aí no Vasco da Gama, seria um dos goleiros aí para estar chegando nessas boxes. Goleiro do Libertar, tá? Temos, além do Martins Silva aqui, o goleiro Fábio, tá? Também do Fluminense aí, né? Fluminense campeão, então nada mais justo aí de pintar nessas primeiras boxes aí. Provável box chegando o Fábio, tá? E o goleiro Bento do Atlético Paranaense. Esse está em alta, todo mundo sabe, né? Esse está em alta no futebol, goleiro de seleção brasileira aí. Então, a Konami pode aproveitar ele para ganhar uma graninha a mais. Separei três goleiros para vocês darem uma olhada aí, tá? Temos aqui o Arboleda, zagueiro aí do São Paulo, tá? Um bom nome aí também para a zaga, nunca veio o Arboleda. E na lateral direita, o Rafinha, também do São Paulo. Jogador aí, bom, ícone aí, né? Passou por vários times aí, Baia de Munique e tal. Então, seria um bom nome aí do Rafinha também, beleza? E Guilherme Arana, tá? Inclusive, mano, eu até tenho o Guilherme Arana. E eu não sei qual que é o overall máximo que ele pega, né? Sei que o Paulinho está pegando 99. O Paulinho do Atlético Paranaense pega 99. Então, questão de overall, galera, está tudo bagunçado. Então, com certeza, vários jogadores a partir de... A partir não, né? Da última atualização estão pegando 100. Então, pode ficar tranquilo, questão de overall. Realmente está muito bagunçado. Partindo para o meio campo, temos aqui, ó... Calma aí, segura, Ezequiel Barcos. Você vai lá para o final. Aqui, ó. Arturo Vidal, mais uma vez. O Rei Arturo aí, hoje no colo-colo. Então, ele pode pintar, como eu falei, é uma pessoa... Uma figura ícone, né? Vamos assim dizer. E, bom... Dá dinheiro para a Konami, tá? Pugal, do Flamengo. Não tem como deixar de fora Eric Pugá, que está jogando demais mesmo. E o Ascaciba, do Estudiantes. Dizem que esse cara é muito brabo também, tá? Dizem que esse maluco aí é uma promessa muito, muito mesmo aí da Argentina. Nova promessa da Argentina que está chegando nesse tal de Ascaciba, tá? Passou batida aqui também, mano, que eu deixei passar aqui sem querer, né? Defensivamente aqui ainda. Fabrício Bruno, que também está em ascensão aí. Assim como o nosso queridíssimo Bento, seleção brasileira. O nome dele está aí em alta, vamos assim dizer, tá? E o Marcelo, também do Fluminense. Deixei passar aqui na defensiva aqui. Mas temos esses nomes aí também. Mais uma vez, né? Preciso nem falar nada do Marcelo, né, mano? E o Fabrício Bruno está em ascensão aí. Por causa da Copa, da Copa não, né? Dos amistosos que ele fez aí recentemente. Beleza? Nico de la Cruz. Já temos a carta dele aí como ícone de clube do River Plate, alcançando 98. Então pode chegar mais uma cartinha aí do nosso queridíssimo de la Cruz. Darbinho Dias, Barcelona de Guayaquil. Uma lenda lá no Barcelona de Guayaquil, né? Ainda está lá pelo Barcelona. Nacho, ex-galo aí também. A grande maioria conhece aí o Nacho Fernandes. E agora sim, alguns jogadores de ataque, mano. Para vocês ficarem de olho, né? O Ezequiel Barcos. Já deu um spoiler logo de início aí. Vocês já viram aí o Ezequiel Barcos. El Pirata Barcos. Alianza Lima, Palmeiras, Grêmio. A grande maioria também já conhece aí o Pirata. O interminável, o Roque Santa Cruz. Também do Libertar. Esse daí também é interminável. Não se aposenta nunca. Erling Brandt e o Roque Santa Cruz. Diego Costa. Hoje no Grêmio. Também, né? Como eu estou falando. Uma galera que farma a grana bonito aí. A Konami, tá? Soteudo. O baixinho aí deita o cabelo. Legal, legal, legal. Lucas! Lucas! Lucas Moura. E o nosso queridíssimo, para todos vocês aí, Paulinho, tá? Do Galo. E eu fecho aqui mais uma vez com o Bruno Henrique. É um jogador que eu espero que venha... É... Que ele venha com uma... Cartem-destaque dele aí. Há muito tempo que eu estou esperando isso, tá? Então, mano. Mas esses aí são alguns nomes aí. E para vocês ficarem de olho a respeito dos jogadores da Liberta, tá? Vamos ver se a Konami, dessa vez, ela aproveita melhor também a Libertadores. Trouxe só no final do ano, né? Assentou. Supondo que ela vai trazer logo de início também. Vai começar a trazer mais boxe com frequência relacionado a Libertadores. E aqui é o nosso futebol, né? Vários times parceiro. Então, não custa nada a Konami trazer. E esses aí são alguns nomes de alguns destaques dos seus clubes aí. Que está na Libertadores. O Palmeiras eu não citei, mano. Por quê? Ainda não está confirmado o Palmeiras de volta. Então, vamos esperar a atualização aí do Palmeiras voltar. E com toda certeza, o Palmeiras voltando vai ter jogador do Palmeiras nessa boxe da Libertadores também. Então, dia 11 vai rolar uma atualização, a qual a gente imagina que vai ser relacionado ao Brasileirão. E o Palmeiras estaria voltando, beleza? Então, Hendrik pode estar entrando na boxe da Libertadores. Gustavo Gomes, Veiga. Então, isso aí vai ficar mais para frente a gente conversar um pouco com vocês, tá? A realidade é que... Tem chance? Tem. A Konami vai querer trazer, igual ela traz semanalmente, as boxe normais? Por mim, deveria. Mas, como ela acha que talvez o mercado aqui não é tão importante, vamos assim dizer, né? Talvez ela não traga. Beleza, galera? É isso aí. Deixa o like de vocês, inscreva-se no canal, ativa o seu sino para não perder nenhuma notificação. Às 18h tem o nosso vídeo de Handicamp, hein? Fixado está o nosso TikTok. E é nóis, mano. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau.